Obrigada Teru, feliz 2015 pra você também, com a sua família, pra vocês que estão participando aí do programa e pra todos os nossos telespectadores que nos assistem, um feliz 2015 pra todos vocês, que Jesus faça parte da sua vida a cada dia deste ano. E vamos para a nossa história de hoje, não podemos começar o ano sem uma história da Tia Cecel, não é verdade? E a história de hoje vem falando sobre talentos, sobre dons que Deus nos dá. E aí, o que você tem feito com os dons que Deus tem dado pra você? Ter deixado dentro de gavetinha? Ou como? Ter usado e fazendo com que ele cresça mais ainda? Então nossa história vem falando sobre isso. Jesus contou essa parábola falando sobre um homem, um patrão, muito rico, ele tinha vários servos. E certa vez, ele ia fazer uma grande viagem e chamou seus três servos. Foram todos os três bonitinhos até lá. Pois não, chefe, o que o senhor tem para nós hoje? Bem, tem uma coisa muito importante para falar. Vou fazer uma viagem muito longa e preciso que vocês cuidem de tudo que eu tenho. Então, vou deixar uma coisa pra cada um de vocês. Quer ver o que ele fez? Ele pegou e deu para o primeiro funcionário, primeiro servo, ele deu cinco talentos, ou cinco moedas de ouro. Vamos ver se eu contei direitinho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem, servo. Você ficará com essas cinco moedas de ouro. Muito bem. Para o segundo servo, o que ele deu? Vamos ver o que eu tenho aqui. Ah, ele deu duas moedas de ouro, ou se não, talentos como se chamava na época. Um, dois. Muito bem. E para o terceiro servo, ele deu um talento, uma moeda de ouro. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro teve cinco, o segundo, dois, e o terceiro, três. Fechou o cofre? Muito bem. Então, bom trabalho para vocês. Estou indo, fiquem em paz. E lá foi o nosso amigo patrão, foi embora. O primeiro servo que ganhou cinco talentos, ele falou, bem, ganhei cinco moedas de ouro, vou trabalhar para o meu patrão. Ele vai ficar contente. Ele foi, investiu, trabalhou, trabalhou. E sabe o que aconteceu? Daqui a pouco você vai saber. O segundo ganhou duas moedinhas, também foi e pensou a mesma coisa que o primeiro. Vou fazer crescer esse meu dinheiro. E foi, 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 foi. E trabalhou. O terceiro que ganhou uma moedinha apenas, pensou assim, eu ganhei uma moedinha? Já sei o que eu vou fazer. E olha, meu patrão, ele é muito duro, muito severo. Vou enterrar a minha moeda. Foi lá, enterrou a moedinha lá no... Ih, cadê a moeda? Ah, olha lá. Tá vendo um vermelhinho ali, ó? Enterrou a moedinha debaixo da terra e foi junto lá da sua terra. O patrão chegou. E agora chamou os seus três servos. Servos queridos, venham até mim novamente. E chegaram os três servos ali perante o patrão. Amigo que te dei cinco moedas de ouro, o que você fez com as moedas que eu te dei? Bem, patrão, eu investi e sabe o que eu consegui? Aumentei a renda para o senhor com mais cinco moedas de ouro. Você fez crescer. Sabe o que o patrão falou? Servo bom e fiel. Sobre o pouco te coloquei e agora te colocarei sobre o muito. E assim foi embora este servo todo feliz. O segundo servo que havia ganho duas moedinhas fez a mesma coisa. Investiu, trabalhou e conseguiu mais duas. Formando quatro talentos ou quatrocentas moedas de prata. De ouro, aliás, que prata. E aí, então, o chefe falou assim, muito bom, servo bom e fiel. Você foi muito fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E foi embora. Chegou o terceiro. Onde está o dinheiro que eu te dei? Bem, senhor, eu sei que o senhor é um homem severo, muito duro. E eu fiquei com muito cuidado com o dinheiro do senhor. Aí eu peguei e enterrei. Enterrei tão fundo que quase não achava mais. Mas aqui está o seu dinheiro, meu patrão. Sério? Você não investiu? Se você tivesse colocado esse dinheiro no banco, com certeza, pelo menos eu teria os juros desse dinheiro. Você não foi um bom servo. Você agora vai para fora. Você está fora do meu reino. Ele pegou e guardou o seu dinheiro. Pois com ele, com certeza, ele seria bem investido. Jesus contou essa história, essa parábola, de uma maneira muito especial. Cada moeda dessa representa um talento. E você sabe o que é o talento, não é? Sabe, é aquilo que Deus te dá, te dá capacidade para tantas coisas. E o que é que você tem feito com os dons, com os talentos que Deus tem te dado? Que tal fazer como servo bom e fiel, que foi tão fiel no pouquinho e Deus o colocou sobre o mundo. E é assim que Deus vai colocar você também. Quanto mais a gente se dedica a desenvolver os talentos que Deus nos dá, mais capacidade a gente vai ter e mais talentos também a gente vai alcançar. Que Deus te ajude a cada dia deste ano a usar muito bem os seus talentos. E que ele te receba como servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e agora sobre o muito te colocarei. E aí Tchau.